Porque as lojas, lá no interior chama de garagem de venda de veículo, as lojas que vendem carros estão estacionando esses veículos pra venda bem na área da Zona Azul em Londrina, que equivale ao estar aqui em Curitiba. E aí quem vai estacionar não consegue. Isso tá dando uma conversa na cidade. Será que é justo mesmo que os donos das lojas coloquem os veículos nas ruas, onde há estacionamento pra todo mundo? Põe no ar. Há 30 anos, seu Diális trabalha no mesmo local, no centro de Londrina. Mas ultimamente tem sentido muita dificuldade pra achar vaga de estacionamento. A clientela também reclama. Fica dando volta aí no quarteirão e não consegue, né? Se bobear, até desiste? Até desisto. Como não tem Zona Azul, estacionamento regulamentado, muitos carros passam o dia parados no mesmo lugar. E uma boa parte é das chamadas garagens, as revendas de veículos usados. É só olhar os anúncios pintados nos vidros. Uns mais discretos, outros bem chamativos. E eles ocupam vagas públicas pra uma atividade particular. Ah, eu não concordo, mas o que a gente vai fazer, né? Aqui é só estacionamento particular mesmo, tem que pagar mesmo, porque é difícil. Só aqui na esquina das ruas Maranhão e Uruguai são três revendas de automóveis usados. E quem precisa achar uma vaga de estacionamento dificilmente consegue parar o carro. Isso porque a maioria fica mesmo ocupada pelos carros que são vendidos nessas lojas. Tem gente que usa até cadeira pra reservar espaço na rua. Só atrapalha, fica até difícil pra eles mesmos vender o carro, porque não tem pros clientes deles onde estacionar o carro. Até as vagas em frente à maternidade municipal são usadas por revendedores de veículos. Este dono de garagem concorda que a prática de deixar os carros à venda estacionados na rua é ruim pra todo mundo. Eu, inclusive, acho errado de colocar o carro na rua pra vender, porque se tem uma loja, teria que ficar dentro da loja. Deixar um espaço pro cliente parar. Agora, o que acontece? Se você não põe o carro na porta da loja, outro lojista vem e coloca o carro na sua porta pra vender. O concorrente bota aqui na frente. O próprio concorrente, infelizmente. Então, falta companheirismo, falta inconsciência. Para ele, uma solução seria cobrar pelo estacionamento em toda a região. INB, tá? O pessoal ir para cá, porque tem o tempo certo para o carro. Então, acho que a zona azul aqui vinha a calhar pra todo mundo. Ia ficar ótimo pro garagista e pro cliente.